Oi, meus amores! Agora, atividades de história, na página 162, a vida na pré-história. Sobre Luzia e seu grupo, identifique quais características indicadas nas alternativas a seguir estão incorretas. Reescreva o modo a corrigi-las. Controlavam o fogo, eram sedentários, construíram ferramentas de metais, enterravam os mortos. Vocês vão assinar lá a letra, a segunda opção, eram sedentários e construíam ferramentas de metais. Tá? Essas duas opções. E daí, aqui nessas linhas, vocês vão colocar a ordem correta. Eram nômades, tá? E construíam ferramentas de pedra lascada. Bom, essas são as frases que vocês vão escrever. Eram nômades, ponto. Na outra linha, construíam ferramentas de pedra lascada. Ponto. Dois. A extinção da megafauna brasileira ocorreu aproximadamente 10 mil anos. Marque um X na alternativa que justifica corretamente o desaparecimento desses animais. Caça humana, mudanças ambientais como aumento de temperatura, desmatamentos das florestas ou terremotos. É a segunda opção. Mudanças ambientais como aumento da temperatura, tá bom? Três. Qual a relação entre a técnica de domínio do fogo e a chamada idade dos metais? Com o domínio do fogo, os seres primitivos desenvolveram a técnica da fundição de metais, utilizando-o para derretê-los e depois moldá-los, tá bom? 4. Na pré-história, uma das formas de sobrevivência dos seres humanos foi a caça. Mas, com o tempo, a relação com os animais foi se transformando, principalmente por meio da domesticação. Como isso aconteceu? A domesticação dos animais começou quando filhotes de animais caçados passaram a conviver com os humanos, tá bom? Os cães foram os primeiros animais domesticados pelos seres humanos. Desenhe e explique a relação entre os seres humanos e seus cães em diferentes épocas, né? Os seres humanos e os cães da pré-história e os seres humanos e seus cães na atualidade, tá? Aí, aqui, vocês vão fazer o desenho de como que eram os seres humanos e os cães na pré-história. Vocês podem fazer aqueles desenhos da arte do préstere, né? Que é feito em pedras, tá bom? Que é só os filetinhos. E aqui, hoje, como são, né? Se vocês acharem figuras também que dá para vocês recortar e representar esses desenhos, vocês também podem usar, tá bom? Aqui, por exemplo, vai ser mais fácil, né? Vocês acharem pessoas em parques, né? Na grama com cachorros, alguma coisa assim. Antigamente, né? Da pré-história, só se vocês tiverem livros de história antigo em casa, para poder recortar, tá bom? Façam como vocês acharem melhor. Ou desenho ou colagem, tá? Recorte. Bom? Continuando. Número 6. O fogo permitiu aos grupos humanos pré-históricos a produção de instrumentos importantes para a sua sobrevivência. Identifique abaixo a técnica usada pelos provos primitivos. Fogo e barro, vaso de cerâmica. Modelagem e queima do barro. Bom? Fogo e metais, né? Pontas de lança de ferro. Fundição de metais, como cobre, bronze e ferro. Ok? Quatro. As cidades têm história. Enumerem corretamente, em ordem clonológica, os seguintes acontecimentos. Aumento da produção de utensílios de cerâmica para armazenar os alimentos. Desenvolvimento da agricultura e aumento das colheitas. Necessidade de um lugar apropriado para estocar os alimentos. E necessidade de armazenar as sobras das colheitas. Certo? Então, agora nós vamos enumerar. Número um. Foi a primeira necessidade. Desenvolvimento da agricultura e aumento das colheitas. Aqui vem o número um. Número dois. Necessidade de armazenar as sobras das colheitas. Dois. Número três. Aumento da produção de utensílios de cerâmica para armazenar os alimentos. Aqui é o número três. E o número quatro. Necessidade de um lugar apropriado para estocar os alimentos. Tá bom? Explique o que é o escambo. E cite um exemplo. O escambo é um tipo de troca comercial. Feita apenas com mercadorias. Podemos citar como exemplo uma situação em que uma pessoa tem uma peça. peça de cerâmica e a outra tem um saco de cereal. E eles trocam essas mercadorias entre. Tá bom? É a troca de mercadoria. Três. Circule os principais gêneros agrícolas produzidos pelos povos da Mesopotâmia. Alho, cevada, melancia, banana, tâmaras e cebola. Nós tínhamos a cevada. Precisamos circular a cevada. O alho. A tâmara também. E a cebola. Tá bom? Eram esses quatro alimentos que eles produziam mais. Tá bom? Continuando. Agora, responda. A Mesopotâmia era uma região quente e seca. Como os povos mesopotâmicos conseguiram desenvolver a agricultura? Os povos da Mesopotâmia utilizaram a água dos rios Tigre e Eufrates para irrigar a terra e deixar o solo fértil. Cinco. Quais os principais animais criados pelos povos da Mesopotâmia? Qual era a sua finalidade? Os principais animais criados eram ovelhas, porcos e bois. Por meio do pastoreiro. Obtinham carne, lã e leite. Os bois também serviam como força motriz para puxar arado e carro de transporte. Essa era a função dos animais. Quem exercia a autoridade em um clã? A autoridade em um clã era exercida pelo membro mais velho do grupo. Leia as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso. A propriedade das terras da Mesopotâmia mudava por meio de compra e venda. Falso. A maioria dos habitantes da Mesopotâmia praticava agricultura com o cultivo de cevada, cebolha, alho, tâmara, gergelim, etc. Verdade. Verdadeira. As moradias de Satau, Kuyuki, é uma das diferentes cidades da Mesopotâmia. Eram feitas de pedras e madeira. Falso. Número 5. Aliás, número 8. Observe a imagem a seguir que retrata uma feira da antiga Mesopotâmia. Olha como que era a feira lá. Na cena, há uma situação que não corresponde às trocas comerciais da Mesopotâmia. Qual é ela? Circule a imagem e justifique sua resposta. Essa daqui. Essa cena aqui desses dois homens com as moedas e o jarro, ela não é comum à feira, certo? Que era a troca de mercadorias, né? Então, a justificativa. Há duas pessoas fazendo negócio com o uso do dinheiro. E nessa época, como ainda não havia sido criado o dinheiro, os mesopotâmicos realizavam o escâmbio. E era a troca de mercadorias, certo? Bom, crianças, encerramos aqui, então, nossas atividades da semana, né? Essa foi a última de história. Quero lembrar vocês, segunda-feira, dia 14, tá? Vocês têm a atividade lá de língua portuguesa, né? Da página 84. Vocês lembram o que que era? Que era pra vocês fazerem o registro, né? Do tempo de vocês. O tempo que vocês usam brincando mais com eletrônicos, né? Brinquedos, jogos eletrônicos. E o tempo que vocês usam com outras brincadeiras. Ok? Não esqueçam, hein? Hoje é sexta. Segunda-feira vocês têm que me mandar essa atividade, tá bom? Crianças, se tiverem dificuldades em qualquer atividade, me mandem. Ok? Que eu ajudo vocês. Beijo, meus amores. Um ótimo final de semana pra vocês. E domingo nós temos a correção das atividades. Ok? Beijos e até domingo. Tchau. Tchau.